Música 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 E aí A gente tem que ter represa Caralho Ah, também já W lá em cima Ah, mano Tem negro que desceu por causa da verde também Tinha muita gente Tinha ele que vai descer a outra costa Juntava com o meu Mas tinha outro time em costas E eles não conseguiu juntar com o meu Eu não Mas o time é puta Mas não é puta E os caras voltaram e morreram Eu não sei, cara Por que esse cara não encontra ele agora? Agora eu vou tocar Acho que essa safe aí vai ser pique Puxando ali ao cantinho da casa Vai voltar ainda um pouquinho pra mim Tem outro time Um, um, um Consegue treinar agora ou vai pra viagem? Tô precisando ir viajar só amanhã Por quem anda, velho? Porque senão eu vou chegar de noite aí Vou chegar duas amanhã, uma hora da manhã aí Caraca, velho Vai vir um carro? É É Hoje, tá ligado? É, mano Eu vou Uma sexta e da manhã eu vou sair de casa, velho Vou chegar aí meio-dia Caralho Amanhã eu chego na... Quem vocês tão telando? Pronto, chat, voltou Tô telando no real O time que tá em Bima Chegou mais um time em Bima ainda Depois que acabou todas as trocações Mas mano, a posição nossa ali era boa, velho Mas mano, a posição nossa ali era boa, velho É boa essa posição pra marcar A parada é... É que dei o time de todos os lados também É que não dá pra pegar essa posição quando fecha seu safe Cadê o Lizinho? Cadê o Lizinho? Cadê o Lizinho? Cadê o Lizinho? Também gostaria de saber Já gostaria de saber, mano Desculpa, também gostaria, velho Mas foi que tá te vendo que vai vir aonde, tá? O WhatsApp Não é isso? O cara só não foi todo em Bima Calma aí que eu não me buguei aqui Arrebenta a porta, Luzinho Tembra a porta, pô Foda-se Tembra a porta, pô Dá uma batidão na porta, pô Só assim, ó Amanhã eu que tá falando que é três horas Mas eu só vou fechar a live quatro horas Pra fazer vinte e quatro horas, então Tá dormindo, pô? Aham Pelo menos vinte e quatro horas eu tenho que fazer, fi Aí depois eu jogo o camp Aí depois eu jogo mais Um, dois Aí depois eu vou tá chegando em São Paulo Fala pra ele botar o último jogo Ah, se pudesse fazer o leve do camping mesmo Isso não é meu amigo, não é meu amigo Não pode, não pode E eu estremei ele bem, porra? Então... Caraca, esse cara ficou no gelo, porra! Mano? Mulher, que que? Acabou o dele agora, acabou agora o dele. Passa um gel, passa um gel. Caralho! Acabou agora, só olhando o olho pegando luz. Puxa, Luke! Covoquiram, viado! Oi! Abre aí! A Vector tá dando a capa de quinta. Já tu tá peitando. Tocou na mão, se o outro não vem do lado ele aplica. Tá frio aí também, tá frio? Frio, caraca! Aqui tá calor, pela primeira vez na vida. Caralho! Já esfria do nada, cê vai ver. Tem que ver onde tu viu os cria pulando? Tu vai pular também, viu? E tu? Ali de cima? Tuzinho vai peidar a verdade dele. Ubita, e olha lá. É! Seu Ubita! É Ubita! Ubita fake. Tu tem coragem, gente, de pular ali? Pera, sabe que eu sou louco de poupar todas as ideias? Você é louco? Vamos que vamos! Vamos morrer um mortal? Coragem eu tenho! Vou pular naquela água gelada e não dá não! Filho, mas a água gelada é o de menos. Água gelada depois que tu pula. Depois que tu pula, tu pensa na água. Oxe, tem cara sim, tem cara sim. Tu já sabe onde eu sou, já sabe onde eu sou. Não, cara. Não, não, não. Eu vou dar calma. Mas cara, que eu chamei a vida. Acho que você cai do marco. O cai aqui embaixo pra direita da quadra. A esquerda. É... Tô feijando burro. Tô trocando, né? 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Fala boneco pra fazer isso. Mano, não... Ó, escuta. Os caras vão estar aqui na nossa frente já. Os caras não estão parados lá. A gente para, atira junto e depois ruxa. Se tiver cara trocando. Ó, tá vindo. Tá voltando, tá voltando. Na 345. Um, dois, três. Tão na direita já. Tão na direita. Tão na nossa direita drop. Tão na nossa direita drop. No drop tem na direita. No drop tem na direita. Nosso drop. Vamos já no drop aí. Droga com granada. Ai, ó o chapa, ó o chapa. Granada. Vem o granada dele. Tem dois capos, dois capos. Boa, boa, boa. Boa, boa. 151. Calma aí, eu vou fazer. Vou fazer a boa da avançamento. Tem outro up. Esmolguei. Não tô aqui. Libera a up aí. Tá atrás. Caralho. Não esquece. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou pegar, vou pegar. Irmo o quei, irmão o quei. Irmo o quei. Gelo, 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 bro Tem mais gelo, relaxa Alguém tem que colocar o leite também? Dois capão lá, dois capão, vamos pegar o celeiro A gente vai recuar o celeiro Não, velho, troquei meu Dois capão lá Recuou o celeiro Tapa de 82 Recuei, recuei A bala tá contigo, Tur? Não, né? Tem pouca bala, mas dá pra nós rushar Bora rushar pela esquerda aqui neles, tem oito gel Junta, cola boneco Vai, atrás do Tur, atrás do Tur Cola boneco Não, espera, espera, deixa eu dar Não, vou ter que parar, vou ter que parar, calma Tem que parar que eu tô meio de ir, com essa porra de saber SS Vai chegar a squad de costas Chegou a squad de costas Chegou a squad de costas aqui Ruxa neles pela esquerda, ruxa neles pela esquerda Não para, não para, não para Não para, não para Pega a esquerda que nós vamos fazer esse sanduíche Pega esse sanduíche, tá no esquifinho Eu fiz também Puxa, puxa, puxa Tem que abrir o Tem que abrir o Tem um Tem um bota Fina, fina, porra Fina nem mim, porra Tem três ali Tem outro, caralho Só um dozinho Puta aqui, mano Puta aqui, mano Puta aqui, três Puta aqui, porra, mano Deitei três ali, véi Caralho, deitei três ali, mano Joga a mãe, joga a mãe Moleque, eu deitei o do chão, ele tava deitado, viado Pois é, tu tinha deitado ele Eu dei um na... Eu errei o tiro no... Ai, eu deitei três Tem que ver... Tem que ver o... Se a gente fosse voltado E ruxado nesses caras de trás Eu acho que dava porra O problema é que a gente é ruxado tudo na perna A gente ruxa nos caras de trás Nós já tomamos tudo Quando começou o ruxo não compensa parar pra voltar, eu acho Então, o foda é que a gente ficou no meio de sanduíche, tá ligado? Um de um lado, outro do outro A gente tomou tudo na perna, né? Mano, a minha opinião, mano Não adianta não ficar treinando, se matando assim, não, véi Se o time não tá completo, mano Pô, poeta, nós sempre jogamos de completo, véi É, isso que é foda Mas isso aí não depende de nós, né, mano? Todo mundo sabe que tem treino 4x6, tá ligado? Todo mundo sabe Aí vai dar responsabilidade A gente tem que treinar, tá ligado? A gente não pode deixar de treinar por causa do outro Pessoal, tudo bem com vocês? E aí, ó E aí, tudo igual, né? Vocês estão em live? Tô Ah, eu tô em live Ah, então deixa, depois eu falo Quer que eu multa live aqui? Você consegue multa live? Calma aí, não sei falar Mas, calma aí, calma aí Ele se vai logar, ele se vai logar, ele se vai logar, mano Tá bom, depois eu falo Depois a gente conversa, não tem problema Ah, agora eu tô me deixando curioso Agora eu tô curioso Quero saber, filho Ei, desce calma aí, meu mano Ih, cara Não, mas é Vamos conversar? Ô, vai na minha live lá Ver se você tá escutando alguma coisa, Tuzinho Eu vou me multar, vê lá Eu multei, né, na verdade Vê se você tá escutando alguma coisa Fala alguma coisa aí, vê se tu escuta Mas tu tá escutando você ou só a minha voz? Se a gente mata aquele squad que nem a gente fez ali O avanço que a gente fez na direita Que eu e o Arthur pegou kill Mais uma kill lá no drop E volta também, dava bom Sem rushar nos caras marcando É que a gente tava só dando uma testadinha Eu? Coaches, pô Você clicou pra sair do jogo sem querido? Caraca, muito azarado Correio bom Caralho, que isso? É encomenda? Dramática Essa daqui é tipo Essa que faz meu tipo, hein Faz meu tipo Faz meu tipo Gostei Caralho, olha essa daqui a bolagem X em milhão Eita, porra É a mídia Eu já tinha um Pô, agora eu tô na dúvida Tô na dúvida Nem sabeu que tinha essa mágica NuncaBill Nem sabeu que tinha essa mágica Nem sabeu que tinha essa mágica Nem sabeu que bom Nem sabeu que tinha essa mágica Tô na dúvida Genco fechou? Eu quero aqui em cima. Tá em cima? Uhum. Vou jogar pra direita. Joguei pra direita. Joga pra direita comigo. Joga pra direita comigo. Joga pra esquerda. Tem dois aqui. Caralho! Ele tá com uma granada igual uma bazuca. Voltei, voltei. Joga pra direita. Joga pra direita. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Marquei um na direita. Já, vou fazer um HI. Ele recuou, ele recuou. Tem um, tem um. Tem um. Joga com tu, tu tá solo. Não, não, não. Vamos jogar com tu. 2-2, 2-2. Vamos jogar lá. Tô de HI. Tem um ali na esquerda, escotado. Atrás da pilastra. Tá no gelo, no gelo. Bora, bora, bora. Vai vir um da direita de double vector. Vamos lá. Tá solo. Tô no curvil lá de trás. Tem um em cima. Tem um de double vector ainda, hein. Vai direita, vai direita. Tá solo esse da direita. Tira comigo. Um tiro, um tiro. Boa, boa. 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 Boa, time. Boa, vai, vai. Joga em cima da vantagem. Calma, fofinho. Depois eu lotei. Joga de mal bom. É, boa. E principalmente vendo pelo spec. Depois que vocês derrubaram o primeiro. Vai lá, SPD. Vale, vale, vai pegar aí. Voando, voando, mano. Um só. Um tiro, voando. Deu um tiro em cima. Deu um tiro em cima, um tiro em cima. Um tiro em cima. Deve acabar de 130, velho. Começa a avançar, começa a avançar. Tem mais de baixo, tem mais de baixo. Mira pra cima, é de cima. Bora subir esses aqui junto. Aí ele de cima aqui. Tô meio granada no pé. Tô subindo contigo, Alicine. Tô subindo pra tira. Tô meio muito tiro em um. Tô na meada, hein. Tô indo, tô indo. Cuidado deles. Eu tenho que ir lá, vou dar uma reladinha. Joga junto, o seu Alicine, joga junto. Também gosta, também gosta. Também gosta, também gosta. Tem gosta, tem gosta. Vim dar esse amarelo aí, negócio amarelo ali. Toca ele. Pega aquele filha da puta lá. Desceu, desceu, desceu. Hum, é granada. Tô indo lá. Ele caiu, hein. Ai, eu tô abaixo aqui. 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 Mano, eu tô abaixo aqui. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Joga pra doc. Ó, chegou o squad de costa aí. Bora, já tem um, já faz o giro. Fica mega. É o quadro giro, tô vendo aqui. Vira cima. Vai subir granada, vai subir granada. Vai subir granada, vai subir granada aí. Tem um, alguém dá um amarelo, não é? Ou tem outro? É. Tem squad de costa, tá? Cuidado com squad de costa. Chegou a squad na 1,95. Júlio, eu preciso te ama. Preciso pegar a lucha. Olha pra 1,95 aí, alguém que tiver com. Tem bala de 12 aqui, Luca? Ai, Luca. Tá ruchando, tá ruchando, tá ruchando. Deixa eu pegar a lucha. Deixa eu pegar a lucha. Tem que ir lá pra 140. Deixa eu ruchar. Tem um que já tá avançado, tem um que já tá avançado. Vai escada não, vai escada não ainda. Vai escada não ainda. Deixa eu ruchar. Tá aqui embaixo. Tire esse VD, viu? Tem uma granada. Tem uma granada, tem uma granada. Eu tenho, eu tenho. Onde tá? Aqui é um bagulho verde, ó. Aqui passou, passou dois, passou. Mano, tô ficando nil aqui embaixo. Bora descer, mano. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Desce por aqui, desce por aqui. Me segue, me segue. Desce pela caixa, vai descer pela caixa. Me segue, me segue, vem, vem. Desce a mim, troca. Matou solo, matou solo. Descei um, vambora. Vem, desce. Dá a lucha, dá a lucha. Pode ruchar. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Coça, coça, mais coça. Mais coça. Vem, 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 dois aqui, dois aqui. Bora, tô contigo, vambora, vambora. Aqui. Ficou negativo um, negativo um. Não vem um. Não vem dois, cara. Me segue, me segue, me segue. Me segue, só me segue. Vira aí, vai. Vira, vai. Bora, bora. O Submarino tem. Ah, só me segue, só me segue. Em cima do Submarino tem? Tem, tem. Eu já é louco, eu tô com 16. Não, eu tô com 16. Eu tô com dois, eu quero, tô com dois. Me troca. Dá pra ele, dá pra ele. Tô com dois. Em cima do Submarino tem. Tô com um... Embaixo, 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 embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Tomei 50 capa. Salve, Arthur, Salve, Arthur. Vem, 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 vem. Ah, fiz um gelo. Fiz um gelo pra canada. Vou jogar com a Carlyzinho, velho. Ah, tá suave. Tem um embaixo, tem um embaixo em cima. Bora matar debaixo, Luca, vem cá. Quebra gelo em cima, quebra gelo em cima. Que cara vai ficar perto do mano a canada. Ah, não tem que sair daqui, Deus. Não tem nada, não tem nada. Vai finalizar. Vem, vem. Um de vida, Luca. Ah, o cara me abandonou, velho. Boa, não deu, foi mole. Um de vida, mano. O cara tá um de vida. Vou sair daqui de cima, mano. Era pra colocar um de baixo. Era pra matar. Tira um bolu de cima. Tira um bolu de cima. Tira um bolu de cima. Um de vida você, Luca. Vem comigo aqui, vem comigo. Um de vida aqui, um de vida aqui, Luca. Porra, tá todo mundo um de vida. Tá aqui na cabana, tá do lado, boa. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Gente, vamos da cabana. Ficou suave. Acho que é 3x1 né, ou 3x2. Ficou suave. Acho que é 3x1 né, ou 3x2. Ficou suave. Não, eu fiz gelo. Vai descer pelo outro lado. Vai descer pela esquerda, eu acho. Carola! Tira um bolu de xiju. Tem um bolu de gelo, Luca. Tem um bolu de gelo. Não, fica suave. Hã? Tem um bolu de gelo nesse corpo aí, ó. Viu onde ele tem que morrer? Não, ali tu. Ali tu, ali tu. É o Luchage, é o Luchage, é o Luchage, é o Luchage. O cara vai querer descer, mano. O cara vai querer descer em algum lugar aqui, mano. Vou pegar kit ali, vou pegar kit ali, vou pegar kit ali. O cara vai descer pro direito aqui. Tem kit aí um de vocês, é esse? Hum, não, tô com três kit. Três kit. Aqui, comigo! Comigo! Eu sabia que esse cara tá aí. Bora, bora juntar nele. Tá indo sozinho, tu. Vou descer, mano. Boa, boa, boa. Vou marcar esses daqui. Vou marcar esses daqui. Vou descer pela esquerda. Vai não, Luca. Vou descer pela esquerda, vou pegar pedra. Quer que eu pique em cima pra marcar eles? E pega eles e raja quando você for roxar? Três de dois, três de dois. Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Vou descer contigo. Vou na árvore. Pode ser. Olha a esquerda aí, tu. Continua a fincada, Braddock. Deixa os dois irem pro ruxo. Eu vou ficar tendo, então, se eu ficar aqui em cima. Olha, eu clava menos cem, menos cem. Vai direita aqui, vai direita aqui. Não, cuidado. O cara tá aqui. O outro tava na árvore aqui. Eu dei um. Vou pegar, vou pegar. Boa, boa. Tô colando contigo. Obrigado. Boa, boa, boa. É isso, caralho. Matou. Mano, jogaram muito. Amassaram. Um coelho. Puta, mano. Eu clipei aqui, velho. Calma, calma. Eu sei, cara. O que eu fazia? Eu salvava o cara que tava caindo. Não, mas tipo, o de cima não tinha como matar os caras. Não tinha como ter nada. É, exatamente. A gente matava o de baixo e depois matava o de cima. É. É, mano. Eu errei na faca. Vai querer rajar já? Pode rajar já. Um. Já viu, já viu. Fijão na cara. Tô indo, tô indo. Cara esquerda. Cara na direita. Cara na direita aqui. Me furei, passei. Tô contigo, Tur. Tá quebrando meu gelo. Tá no gelo aqui, velho. Vai girar na pedra aqui. Vai girar na pedra aqui. Bata esse aqui. Quebra esse gelo aqui e mata ele. Calma, na pedra tem. Caraca. Deu a meadinha, deu a meadinha. Tá preso, tá preso. Caralho. Deu a granada de alguém. Dá pra me salvar. Caralho. Tá roxando gelo azul. Clicou. Tá roxando gelo azul, direita. Joga comigo. Clicou. Tá sem o HUD, né? Caralho. Não precisa analisar. Ele não morre, não? Joga junto ao seu redor, velho. Um individual aqui. Joga morto, velho. Ele tava sem o HUD, velho. Ele ainda matou ainda. Batei dois e escaparam o cara, velho. Cruzinho, esse tá fudido. Eu vou dançar. Finaliza, finaliza e joga. Mano, eu fui pra granada, velho. Tem gelo, mano. Eu fui pra granada. Jiu, 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 jiu. Tem gelo? É boa, time. Tem um time, não. Mano, eu venho o primeiro e... Não, time. Jada, elezinho também. Cara, tu é cachorro, né, mano? Não. Não. Vai ligar. Vai ligar. Vai ligar. Esse cara. É lugar. É lugar. É lugar. Aí, velho, esse cara só tá na cara, velho. Oh, elezinho, esse. É, elezinho, vai. Eu brincar com essa cadeira dele, velho. Tai vindo a boca. Sai. Não ta rindo ai meu mano É o que? Tu ta rindo ai meu mano O que mano? Moleque só da capa vai esse cara vai Ela ta avançada meu mano Nois pequeninos Eu vou dar nois pequeninos senhor? Noo noo Ô rapo mulher deee Say hello